Acima é mais seguro. Para mais informações, procure a pastoral da criança. Quer mandar mensagem, SMS do seu celular e guia para qualquer celular no Brasil? Digite o número de destino, se inscreva até 140 toques por 100 n's. Não precisa de inscrição, mensalidade, simples, não é? Quais as consequências que as mudanças climáticas podem trazer para a economia? O Brasil é mesmo um país privilegiado em termos climáticos? Estamos imunes a esses impactos? Não perca a resposta para essa e outras perguntas no Globo Ecologia desta semana. Fique ligado no Globo Ecologia. Mês passada, a gente apresentou a Pucel no Baco, preparada pelo Wilson Cadastro. Mas o pessoal que curte picanha assada esteve a perguntando. Tem alguma dica para esse tipo de carne? Quem responde é o gaúcho Aguinaldo, o especialista no assunto. Ele conquista admiradores a cada evento. Nas edições da Festa dos Fazendeiros, realizada mensalmente neste Centro Comercial de Camisato, Saitama, quem prova o churrasco do Gaúcho, repete e indica aos amigos. Ele começou com 60 quilos de carne, aumentou para 120 e hoje assa 150 quilos. Uma quantidade que desaparece em apenas 4 horas. Mesmo no volante, não há quem não vire o pescoço para ver de onde vem o cheirinho irresistível dos assados. Um, dois, três, quatro. É, o churrasco do Gaúcho é de parar o trânsito. Até o turco da barraca do lado, quis saber por que o churrasco brasileiro chama tanta atenção dos japoneses. A carne é saborosa. Não sei por que custa tão pouco. Tenho certeza de que no Japão não existe um churrasco como esse. Tão bom e tão barato. É a primeira vez. Eu já tinha ouvido falar nesse churrasco, mas nunca cheguei a experimentar com esse japonês. Esse cliente chegou a tempo de comprar a última leva. Parece estar muito bom. Estou contente por ter conseguido comprar. Esqueça tudo o que te disseram sobre formas de assar o churrasco. Agnaldo Miyashiro é dono dos segredos para o preparo de um bom assado. Nossa equipe acompanhou a rotina desse gaúcho durante o evento cultural da Unicus, que promove a música jazz e outros produtos típicos de camisato. E o Brasil, sempre bem presente na cidade, foi representado por barracas de comidas e serviços. O pacote que contém picanha, alcatra, costela, frango, lombo de porco e linguiça é vendido a 500 ienes na barraca do gaúcho. Poderia custar mais, porém, a intenção não é lucrar. Aqui foi só para cobrir as despesas, mas na verdade, quando o pessoal me chama, eu faço de graça. Eu acho que um sorriso do pessoal, um agradecimento, um obrigado, mas com aquele sorrisão, o pessoal contente, isso vale muito mais do que dinheiro. E é um jeito de alegrar o pessoal, tirar o estresse do pessoal também, fica só dentro das fábricas. É um modo de divertimento barato. Nem mesmo os ajudantes ganham salário, são todos voluntários. Mas por que a filosofia de não querer ganhar dinheiro em cima de um produto tão rentável? Eu não vejo o churrasco como profissão, né? Para mim, é diversão, né? Poder levar um pouco de alegria para o pessoal daqui, né? Pois é, o gaúcho garante o pão nosso de cada dia do trabalho na construção civil. Ganhar dinheiro com venda de churrasco ou trabalhar em uma churrascaria não está em seus planos. Vieram diversos convites, né? Mas, por enquanto não, porque se eu fosse abrir um negócio meu, eu iria perder a qualidade para obter o lucro, né? E não é esse o objetivo, né? Quatro horas antes da abertura do evento, a gente encontrou o gaúcho a todo vapor, na montagem da barraca e na preparação dos espetos. São 150 quilos de carne para temperar e espetar. Então, aqui é lombo de porco, palcatra e picanha e linguiça, né? Nilson é o aprendiz de churrasqueiro com maior experiência. Faz cinco anos que ele acompanha o gaúcho nos eventos. E para temperar a carne, todo cuidado é pouco. Seguir do sal aqui é só jogar por cima. E não deixa muito tempo, né? É, ó. Só dá uma palpada de mel, para pegar muito sal.